Eles são atletas do passado e craques do presente, que se reúnem todas as terças e quintas-feiras no Complexo Esportivo da UFAC. O grupo é conhecido como Volley Master Mascarenhas. Os atletas também formam a Seleção Acriana de Vôlei e viajam representando o Estado na categoria. O treino dessa noite foi especial. Os atletas receberam a visita do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, que veio retribuir a visita dos atletas em seu gabinete. Na ocasião, o prefeito deu até uma palinha na quadra e mostrou a habilidade no levantamento na rede. É, prefeito, o senhor mostrou ali que tem intimidade com a bola de vôlei. O senhor também é um atleta do passado e craque do presente? Não, não chega tanto não, de jeito nenhum. Quando jovem eu brinquei um pouquinho, mas nunca joguei, mas eu fico feliz, sabe por quê? Porque quando jovem eu brinquei em todos os esportes praticamente. Eu estou feliz de poder estar aqui com eles hoje. E a partir daquela visita que eles fizeram a minha na prefeitura, iniciamos uma conversação, umas tratativas, para a gente procurar fomentar e ajudar ainda mais esse esporte tão importante através do Master. Não tenho dúvida que eles são exemplos para todos os nossos jovens. E isso é importante. O Leopoldeio, o prefeito, demonstrou talento, mesmo intimidade com a bola? Rapaz, eu já tinha visto o prefeito no basquete, no futebol. Faltava o vôleibol. Ele veio aqui com toda a sua humildade. Agradecemos a presença do prefeito, da Prefeitura Municipal, ter vindo até o nosso treinamento Master aqui. É um projeto piloto no estado do Acre, da categoria Master. São atletas que já fizeram história no vôleibol do Acre. Campeões no estado, campeões a nível nacional. E hoje eles estão aqui se dedicando. Depois de um dia de trabalho ainda tem energia para estar vindo aqui treinar para futuramente a gente estar representando o estado aí nas competições nacionais. O prefeito se colocou à disposição dos atletas para ajudar nas atividades e competições que eles estejam representando o Acre. Nós temos uma competição que vai acontecer regional em Giparaná. Nós estamos solicitando aí um transporte da Prefeitura Municipal. O prefeito vai ver o que é possível nos ajudar. E no ano de 2024 nós temos uma competição em Saquarema, no Rio de Janeiro. Uma competição nacional onde reúne todas as melhores equipes de vôleibol da categoria Master lá em Saquarema. E a gente quer ir lá representar o Acre. Para o presidente da liga, que também faz parte do grupo, a visita do prefeito aos atletas já é um incentivo à modalidade. Ele honrou com o compromisso dele. Eu tenho certeza que vamos colher bons frutos nessa parceria. Na verdade é o primeiro gestor que veio até nós. E o honrou. Isso para nós é muito importante. Isso mostra a credibilidade dele perante o esporte. Tchau, Tchau. E aí, olha lá. 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 Obrigado.